Tem um homem falecido que ele está pedindo pra te deixar um recado, você aceita? Eu vou te revelar essa mensagem, mas antes peço que você se conecte comigo para que isso tenha efeito. Clique no coração ao lado, até ele ficar vermelhinho, e escreva aqui nos comentários, eu aceito esta mensagem, para estabelecermos essa conexão. Eu quero que você preste muita atenção agora. Este homem está pedindo pra te falar uma coisa muito importante. Ele está no céu, ele está num lugar ótimo, em um lugar perfeito, de muita paz e de muita luz. Ele pediu também pra te falar pra você seguir cuidando da sua casa e da sua família. É você que tem que estar cuidando, porque você é o alicerce de tudo. E ele pediu pra te falar algo muito importante. Ele está te deixando essa mensagem pra acalmar o seu coração e de todos os familiares. Ele pediu pra você cuidar de alguém especial. A inicial da pessoa que ele está pedindo para você cuidar, é a mesma da terceira pessoa que aparece quando você clica no botão do WhatsApp.